Música Vocês de Serquilho e toda região, fica com dor, ninguém merece! Fisioterapeuta Holística Valéria Gaioto, contato 15 997 6505 67 TV Marte, de Tietê para o Mundo Este programa conta com o apoio da Vani Cabeleireira Olá pessoal, estamos aqui hoje com uma convidada super especial que é a Jaccele Guzman Ela é nutricionista e trouxe pra gente uma receita deliciosa, super nutritiva, saudável Que é de escondidinho de couve-flor E não fica só por aí hoje, nós vamos falar de comportamento alimentar E muitas dicas de refeições práticas e saudáveis Aguardem aí, a gente já volta! Música Olá Jacce, tudo bem? Oi Lu, tudo bem e você? Seja muito bem-vinda ao nosso programa e hoje a gente tem muito pra conversar, né? Sim, tem muito assunto, né? O assunto hoje não termina, pessoal, porque nós vamos falar de comida saudável Nós vamos falar de emagrecimento, né Jacce? E são muitas dúvidas de quem quer perder peso Vamos iniciar o nosso bate-papo, Jacce, com as questões que geram mais dúvidas Vamos, vamos lá Então vamos lá, Jacce, tomar chá verde, água fria, suco de limão e jejum ajuda a perder peso? Não, na verdade, o único que a gente tem aí desses três que você falou A gente pode dizer que realmente ajuda é o chá verde, né? Então o chá verde, ele tem estudos científicos que ele auxilia, sim, no emagrecimento, né? Nessa queima de gordura Mas a água fria, né? Água gelada ou água com limão, mesmo assim, não Não, não diretamente Então vamos, a água fria, realmente não Na verdade, você só está se hidratando, que é ótimo também Porque quando a gente acorda, a gente já acorda de um jejum, né? De muitas horas e com certeza é uma prática saudável Porque você já começa com um copo d'água, então você já está se hidratando, né? E o limão, ele é uma fonte de vitamina C Então de certa forma também está auxiliando O limão, ele tem essa questão da vitamina C Mas ele também tem a parte digestiva, né? Então ele auxilia, por exemplo, com as enzimas digestivas Então assim, o que acontece? Quando você toma uma água com limão, você tem uma digestão melhor durante o dia Mas não relacionado ao emagrecimento Eu acho que a única coisa aí que a gente poderia dizer que realmente seria legal É o chá verde E já dando aí uma dica O chá verde, assim como qualquer outro chá Não é interessante a gente tomar muito Né? Muita quantidade Então no máximo dos chás, a gente toma 600 ml por dia Né? Tem gente que faz litros, né, Lu? De chá e vai tomando durante o dia E não, não é porque é natural que pode ser à vontade, né? Também tem que tomar um pouquinho de cuidado É, mesmo porque tem algumas substâncias que são tóxicas até Sim, sim E também não é pra todo mundo, né? Alguns chás, eles têm restrições Então é bem interessante Porque às vezes as pessoas pegam aqueles chás, mix de chás, né? Que vende já pronto E começa a tomar E muitas vezes isso pode levar Por exemplo, o chá verde A pessoa que tem uma pressão alta Ela tem que tomar cuidado Né? Porque o chá verde pode elevar a pressão arterial Que tem um problema hepático, né? Então um problema no fígado Também tem que tomar cuidado Então assim, não é pra todo mundo, né, Lu? A gente tem que tomar cuidado com isso E as pessoas acabam fazendo uso bem frequente Exagerado até Sim Por ser natural É, e acaba indo nessas casas de chás E acabam fazendo aqueles mix E tomam chá de uma coisa E amanhã tomam chá de outra coisa Sim E não se preocupa com o resultado Não é saudável, né? Não Realmente a gente tem que procurar alguém Um nutricionista Pra poder indicar certo Exatamente Uma orientação, né? E principalmente quando você toma muito tudo misturado Né? A gente tem aí Um de repente fazendo um efeito contrário do outro Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Comente só Bebida alcoólica engorda já? Ai, 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 né? Sim, sim, sim Lógico que se você tomar de uma forma tranquila, né? Sem exageros Como tudo, né, Lu? Como tudo O que engorda é o que a gente faz em exagero Mas sim, né? Ela atrapalha bastante Principalmente quem já está no processo de emagrecimento A gente pede pra evitar Até porque é muito trabalhoso pro organismo Se desfazer aí, né? Desse Desse álcool Então isso também já dificulta totalmente O trabalho normal que teria esse organismo Fora que a bebida alcoólica nunca vem sozinha, né? Ela entra sempre um aperitivo Um petisco E ai, geralmente, eles são bem calóricos também Tá vendo? E outra coisa Dormir mal Ganha peso Sim Na verdade Uma das causas, eu acho que hoje Do ganho de peso, né? Que as pessoas estão com sobrepeso, obesidade É o efeito do sono Que vem do estresse, né? Na verdade Que tá todo mundo sujeito E o sono, o que acontece? Uma pessoa, quando ela dorme mal Muito provavelmente, durante o dia Ela vai ter escolhas ruins Porque o cérebro, o que ele entende? Ele entende que aquela falta de energia Que na verdade é um sono, né? Provocada pela noite mal dormida Ela Ele vai Ele vai entender como falta de energia E ele vai pedir como se fosse Alimento E o alimento nunca vai ser coisas Light, né? Digamos assim Sempre vai ser algo mais calórico Justamente porque é o que o corpo tá precisando E na verdade É uma noite mal dormida Que vai fazer essas escolhas Então a pessoa, ela tem Muito mais predisposição A comer doces A comer carboidratos, né? Pães, massas Porque na verdade Pra suprir essa necessidade Do organismo Que não teve aquela noite reparadora, né? Aquele sono Pra você descansar mesmo, né? Desligar o cérebro aí Perder peso em pouco tempo É prejudicial à saúde? Sim Sim, porque o emagrecimento Ele é todo um processo, né? Então ele não é tão simples Quando a gente faz Quando tem uma perda de peso Muito rápida Você teve muita restrição Né? Calórica E muito provavelmente também Fez escolhas Que não são boas, né? Ou seja, faltou nutriente Teve uma restrição muito grande De calorias Em pouco tempo E isso que acontece Você mexe com o seu metabolismo Você faz com que o seu metabolismo Ele sinta meio que Como se... É um estresse pra ele, sabe? Tá faltando energia Então ele cai Então ele começa a trabalhar Bem lentamente, né? É o que acontece muitas vezes Com as pessoas que Perdem peso Tomando medicação Né? Então elas perdem muito peso Porém elas não sentem tanta fome E quando elas param De tomar medicação pra emagrecer Elas voltam a comer Normalmente, né? E esse metabolismo Ficou totalmente prejudicado Porque ele tá trabalhando lentamente E aí ele vai guardar Tudo que chegar E aí a pessoa engorda Muitas vezes até mais Do que ela estava pesando No começo Antes de emagrecer É Então o corpo é uma máquina, né? Se ele entender Que você tá em perigo Ele vai fazer de tudo Pra te salvar Pra você não desligar, né? Não faltar pra você Pra você manter Manter você viva E uma das formas é Diminuindo esse metabolismo Então ele vai trabalhar Muito lentamente E tudo que entrar Vai ficar ali Como forma de gordura Vai ficar guardadinho É Fora, lógico que depois Você, né? Fazendo uma dieta restrita Você também tem carências nutricionais, né? Isso pode causar outras Conta pra gente Substituir alimentação Por suplemento É viável? É saudável? Olha, Lu Eu sempre falo assim Pros meus pacientes Nada substitui a comida A gente faz Às vezes Uma suplementação Mas isso é adicional O alimento ainda tem que ser Nossa principal fonte De nutrientes Por quê? Quando a gente pensa Num alimento Ele tem sinergia Então a gente pega assim Uma laranja Fonte de vitamina C Então a gente tem A vitamina C Ali na laranja E a gente tem Outros nutrientes Outros bioativos ali Pra que aquela vitamina C Ela seja absorvida No nosso organismo Porque aquilo é o perfeito Quando a gente pega Uma vitamina C isolada Por exemplo Numa cápsula A gente depende De N fatores Pra que aquilo Realmente seja absorvido Então muitas vezes A gente sabe que aquilo Nem vai ser totalmente absorvido A quantidade que está lá É por isso que ele é Um complemento Muitas vezes A gente precisa Usar sim Até porque hoje Infelizmente A gente tem já um solo Mais pobre Um solo que Já não tem os nutrientes Que tinha antes E hoje a gente tem Infelizmente Uma carência disso E a gente acaba Tendo que suplementar Algumas vezes Mas Sempre Prioridade É se alimentar bem Não adianta Não comer bem E tomar as cápsulas De vitaminas Que daí também Vai adiantar Hoje as pessoas Estão se cuidando mais Elas estão indo Para a academia Estão treinando E você tem uma dica Antes treino Pós treino É sim As pessoas Estão com uma preocupação Muito maior Hoje E assim O que eu falo Depende muito Sabe Lu Depende de como é Essa alimentação Durante o dia Se por exemplo Ela tiver um espaço Muito longo Para o horário Para o treino O que ela pode fazer Utilizar Banana Por exemplo Que tem Que tem Um carboidrato legal A pasta de amendoim Também As castanhas E frutas secas Então assim Existem vários Às vezes um suco Se o tempo For muito curto Também é legal Uma boa Uma boa opção Mas aí vai depender Muito de como é Esse dia De como é Que está distribuída Essas refeições Ótima dica Muitas pessoas Confundem o termo Diet E o termo Light Legal Fala um pouquinho Disso Para a gente Entender melhor O que é o diet E o que é o light Sim Então O light Ele é um alimento Um produto Que ele está reduzido Em até 25% O light 25% Então por exemplo É um sal Light Ele tem 25% Menos sódio Do que o sal Normal Né É Iogurte light Ou ele tem redução De gorduras Ou ele tem redução De açúcares E aí Precisa olhar o rótulo Para saber qual é Tá O diet O diet Ele tem uma restrição De algum Ou é gordura Ou é açúcar Então por exemplo Um chocolate Diet A gente tem uma restrição Do açúcar Mas em contrapartida A indústria Acaba colocando um pouco Mais de gordura Nesse chocolate Porque ele precisa Ficar Apreciar O paladar Do consumidor Então no lugar Então desse açúcar No diet É colocado O adoçante Mas também Entra um pouco Mais de gordura Então aí a gente Tem que pesar O que realmente Vale a pena Então assim De uma forma Mais assim Simples O diet Ele serve mais Por exemplo Para as pessoas Que são diabéticas Porque aí Tem que ter restrição Realmente do açúcar No caso Hoje também Já que eu percebo Assim Muitas pessoas Estão trabalhando Fora do lar Sim E tem essa dificuldade De fazer um prato Rápido Prático E saudável Você tem umas dicas Aí pra gente Que cumprir A necessidade Sim No entanto A receita Que eu trouxe hoje É justamente Para tentar auxiliar Ter uma ideia Sobre isso Porque realmente Hoje as pessoas Estão perdendo Um pouquinho Essa questão Do fazer Do não tem mais tempo Ou não quer mais fazer mesmo Não gosta E aí Hoje eu trouxe Para vocês aqui Uma ideia De um prato Simples Rápido Que vocês Vão poder fazer Em casa E ajuda Bastante Para quem Está querendo Perder peso Então pessoal Vocês estão Acompanhando a gente No Instagram Aguarda aí Mais um minutinho Vai para o Youtube Clica lá E acompanha Que está Impredível As dicas Aqui hoje Da Jaque Este programa Conta com o apoio Da Vani Cabelereira TV Marte De Tietê Para o Mundo Voltamos Voltamos Do nosso comercial Eu queria agora Agradecer Vani Beijo no coração Muito obrigado Mais uma vez Por estar conosco Participando Colaborando Sempre cuidando Do meu cabelo E agora Jaque Vamos falar Dos ingredientes Do nosso prato Parece que está Bem saboroso Sim Muito bom Lu Então Lu Então eu escolhi Esses ingredientes Para a nossa receita Então eu trouxe Aqui a couve flor Que ela é Super aliada Do emagrecimento Porque ela tem Baixíssimas calorias E ainda é fonte De muitos nutrientes Principalmente Do complexo B Nós temos as vitaminas Tem vitamina C Também Trouxe o patinho Que é uma carne Também Mais magra Uma carne bovina Mais magra Aqui todos os temperos São naturais Então nós vamos usar A cebola O alho A pimenta Que a pimenta É bem opcional Poderia não utilizar Quem não gosta Ou tem Alguma sensibilidade Também Poderíamos também Aqui usar Noz moscada Né Que as pessoas Que apreciam Tomate Né Como fonte Do nosso licopeno Cheiro verde E também O parmesão Ralado Que também poderia ser Uma mussarela Por exemplo Né Quem preferir Então Agora para dar Em início ao nosso prato Nós vamos levar A carne ao fogo Jaca Sim Sim Vamos iniciar Pela carne Bom Vamos lá Então Bom Lu Então aqui A gente vai começar Refogando a carne Né E com Depois Colocando o alho Assim que ela já tiver Bem refogado O alho A cebola E o tomate Não tem necessidade Lu De colocar Nenhum tipo de gordura Né Nenhum óleo Para refogar Até porque É A carne bovina Né Ela já tem Bastante gordura Ela já solta Então não tem necessidade Depois a gente coloca O tomate E deixa O processador Já que eu queria Nesse momento Nesse momento De medo Né De ter que ficar em casa De não saber O que vai acontecer As pessoas ganharam muito peso E estão mais preocupadas Com a saúde Também Como eu posso viver melhor Como que eu posso me alimentar melhor Fazer exercícios físicos Então eu fiquei bem feliz Até com isso Porque eu achei Assim Foi uma coisa Como de tudo que existe Né Que acontece O ruim também Vem um lado bom Né Então eu achei Que foi uma coisa Bem bacana Que aconteceu Foi um lado muito positivo Da pandemia Exatamente Acho que despertou Nas pessoas O interesse E a importância De como a gente tem que estar bem Não adianta A hora que chega Um vírus Todo mundo querer Melhorar a imunidade Sendo que a imunidade É uma coisa construída A gente não vai melhorar a imunidade Tomando vitaminas Então é todo um processo E eu acho que isso Despertou nas pessoas O interesse também E viu o quanto Elas estão assim Sujeitas A por exemplo Um ganho de peso Como elas Emocionalmente Estão envolvidas Já que vamos então Com o nosso processador Agora fazer Vamos lá Leite e couve-flor Isso Então a gente coloca A couve-flor aqui A couve-flor Obrigada E a gente vai Aqui A gente já coloca O alho Como a couve-flor Como a couve-flor é bem Ela tem um sabor Que tudo que você tem Temperar É o sabor Que ela vai pegar Então quem não gosta Muito de alho Precisa Com um pouquinho de cuidado Coloca um pouquinho menos Aí a pimenta Vamos lá Com a pitada Que eu gosto Eu gosto bastante De mais Tem gente que já não Pode ser também Com a metida vermelha Pode, com certeza Sal Também a gosto Vocês vão lembrar Que a carne também Deu um pouco de sal Então não dá pra colocar muito E aí nós vamos processar Até virar um purê Eu não sei que a nossa carne Já está pronta Vamos lá, Jacqui Vamos Vamos lá Agora nós vamos montar O nosso pratinho Vamos montar Deixa eu colocar aqui Um refratário, né? Isso Eu vou pegar pra você Uma colher Por favor Bom Ah, eu esqueci de falar Que assim O ponto da couve-flor Ela tem que ser Bem molinha Né? Então ela tem que ficar Bem cozida Porque ela se desfazer E ficar bem Em forma de purê Tá bom? Aí Pra 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 montagem Desse prato Tem pessoas Que começam a montar Pela carne moída Aí põe depois O purê Né? No caso nosso É o de Colve-flor Depois carne moída E vai fazendo em camadas Tem pessoas que gostam De fazer duas camadas Só E pronto Então assim Acho que não tem uma ordem Né? Fica gosto Vai no gosto do cliente É Eu vou montar assim Como eu acho que Eu gosto de começar Sempre Fazer uma base Aqui, né? Eu acho que fique Como o carne moída Fica um recheio E esse prato Ele é muito legal Porque Ele é Super saudável Claro, né? Só tem coisas naturais Aqui Bem pouco calórico Versátil Porque você pode fazer Um recheio Com frango Por exemplo Mas deve ficar delicioso Também, né? Já Com frango Com isso As pessoas que Preferem algo Sem carne Também Pode ser Cogumelos Que você pode refogar E colocar no meio Então assim Dá pra variar bastante Sabe? É bem legal Essa receita E prática, né? Prática Porque é super rápido Cozinhou Você pode deixar A couve flan cozida Então se programar Que eu acho Que é uma coisa Muito legal E pra dar certo Na verdade O emagrecimento Precisa ter uma programação Não adianta Ficar esperando As coisas Darem certo Não dá A fome Chega E a gente Come o que tem Não é verdade? O Jack Que é uma outra dica Que você pode dar Pra gente também De um prato rápido Fácil e nutritivo Olha Coisas que eu acho bacana Omeletes O ovo é ótimo E é rápido Omeletes de forno Que você pode Colar legumes Junto Então você Ali já agrega Tem uns que vai Aveia Então você já Agrega vários Ingredientes Ali Que vai ficar Bem completo Você pode Fazer Tem por exemplo Hambúrguer congelado Né? Isso também ajuda Facilita Porque as vezes Você faz lá Um hambúrguer nutritivo Legal Aí você só tem Uma salada Que de repente Já pode deixar lavada Né? Alguns legumes Legumes ao forno Eu acho uma coisa Super prática também Prática fácil Fácil Porque você coloca Tudo ali Nem que não fique Né? Não sejam do mesmo ponto Né? Que a gente fala Que as vezes Um vai cozinhar mais Ao dente Já é legal Então não tem problema Já tempera Ali uma assadeira Ali dura dois dias Na geladeira Três até Se você for tirando Só o que vai usar Né? E então assim Coisas práticas Né Lula Acho que hoje Ninguém mais tem Esse tempo De ficar cozinhando Então as vezes Você fazer Um frango Não é filé Eu falo para as pessoas Parem de pensar Em filé de frango Vocês podem fazer O filé de frango Só grelhado Pode fazer ele No molho Colocar um pouco De cebola e tomate Então ele já dá Uma carinha diferente Sim Fica aqui tão seco É porque a gente fala Ai eu não aguento Também Realmente Ele é seco Né? Ele é seco Então tá Vamos mudar o jeito De fazer Então a gente Acho que tem que ampliar Um pouquinho Esse olhar Para a alimentação É Emagrecimento É aprendizado Né? Não é só Ficar pensando Pequeno Só ficar pensando Assim Que ai Só posso fazer Tudo grelhado Não gente Pode fazer um cozido Um assado Né? Porque não Uma sobrecoxa assada Então acho Que são coisas simples Que as vezes Você põe lá no forno Então o kibe A kibe eu acho super legal Também De você fazer E deixar na geladeira E depois dura dois dias Pelo menos E ai no sentido Esquenta Né? E acho que assim Se organizar No sentido De ter pronto Algumas coisas Né? A salada Tirar uns dois dias Da semana Para lavar Né? Fazer Né? Tem que ter essa disciplina Também De ter o tempo Para Fazer a feira Né? Você ir ao mercado Para comprar frutas Verduras Porque A gente não Essas coisas Não dá para ser mensal Não é verdade? Tem que ser Semanal Exatamente É Exatamente Bom É Aí aqui Né? Montei E você pode Poderia até Colocar Não sei Acho que aqui Não daria Mas Se for um outro Refratário menor Dava para montar Mais uma camada E aí a gente Finaliza Com o queijo Tá bom? Tanto o parmesão Quanto você falou Também O saré Vai ficar muito gostoso Pode Aí vai do gosto Né? O Jac Um assunto Que eu queria falar Com você hoje Que eu sei Que você gosta Que você também Acaba aplicando No seu consultório Que é o comportamento Alimentar Sim Fala um pouco Para a gente O que é o comportamento Alimentar Bom É a forma Na verdade Como a pessoa Se comporta Perante a alimentação Né? O nome já diz Ali E por que Né Lu? Por que que eu falo Bastante sobre isso Nos meus atendimentos Porque Quando a pessoa Chega para emagrecer Não é simplesmente Ali Fazer uma dieta É lógico Que a gente Usa dietas Estratégias Existe isso Que a gente Vai falar Para a pessoa Só usar a mente Para emagrecer De jeito nenhum Mas se a pessoa Não entender O processo Se ela não entender Quem sou eu Dentro de tudo isso Ela vai passar Em vão Por aquilo E ela vai ter Reganho de peso Sem dúvida Então assim Quando eu falo Do comportamento alimentar É o que Por que eu procuro O alimento Né? Em que momento Eu busco Alimentação Eu estou triste Eu vou comer Sabe aquela coisa Do Ai abre a geladeira Fecha a geladeira Abre a geladeira Fecha a geladeira Gente Muito bem Então Isso é fome Emocional Porque quando Quando a gente A gente está com fome É o teste Da maçã Não sei se você Já ouviu falar Não, também Se você está com fome Você come até uma maçã Ah, entendi Porque qualquer coisa Serve quando você tem fome Né? Agora quando você fica Nessa procura Não É uma fome emocional E entender O que é essa emoção Que está te levando A procurar No alimento Algo que não é Alimentar É muito importante Sabe? E hoje eu vejo A maioria É o que aconteceu Na pandemia A maioria das pessoas Elas buscam No alimento Alguma coisa A pandemia Foi isso Estão consumindo emoções Exato O medo A insegurança A ansiedade Né? Que quem não é ansioso Nos dias de hoje O mundo de hoje Deixa a gente Porque é muita coisa Né? Ansiosa Então assim É Isso mostrou Mais do que nunca O quanto essas relações Estão juntas E se a gente Não souber Qual é o gatilho E o que eu devo fazer Então Nesse momento Né? Eu falo que assim Às vezes Até a psicóloga É muito interessante Junto conosco Com o processo De emagrecimento Que envolve Todo o emocional Lógico A gente Como Nós como Nutricionistas A gente ajuda Até certo ponto Nós não estamos Capacitados Para Fazer um tratamento Né? Lógico Mas é muito importante Que as pessoas Tenham essa consciência Né? Fome de que, né? Exatamente, né? Fome de que? Fome pela emoção Muitas vezes, né? A maioria delas Jaque, agora que a gente Já está finalizando O nosso programa Deixa o seu contato Ah, sim Bom, eu atendo Aqui em Serquilho Né? Atendo em Tietê também A clínica consulte Aqui em Serquilho Meu consultório é particular E tem o Instagram Quem quiser me seguir Né? Me vê lá É Nutri Anderline Jaque Guzman Tem o Facebook Também Jaque Célio Guzman E... É isso aí, né? Agradeço Você pode para contato No consultório? Tem, tem É 99781 3191 Já que estou muito feliz De você estar aqui hoje Foi um... Nossas dicas foram maravilhosas Muitas coisas eu não sabia Amei ter você no nosso programa Espero que você volte Muitas vezes Trazendo coisas Cada vez melhores Para que a gente tenha Uma saúde Em dia, né? Sim, sim Cada vez mais Cada vez mais Muito obrigada Imagina Eu que agradeço Eu que agradeço Uma honra estar aqui Agora nós vamos colocar Para gratinar, né? Porque o nosso diretor Está faminto Está só de olho Nesse escondidinho Pessoal Só é 10 minutinhos Está a 180 graus Pré-aquecido Vai ter que aguentar Mais 10 minutinhos Né, Tô? Um ótimo fim de semana Para vocês Beijo no coração E até semana que vem Que nós vamos falar Sobre churrasco novamente Nós vamos fazer Aquela panceta crocante Que vocês vão amar Até mais Este programa Conta com o apoio Da Vani Cabeleireira TV Marte De Tietê Para o mundo